Estou gravando mais esse vídeo para mandar para amigas de infância PE, para vocês compartilharem, balançar o sininho, dar um like e se inscrever, certo? Então, isso aqui fica em Minas Gerais, certo? Aqui, essa água é da Represa de Furnas, olha só, isso aqui está na época da alta água, olha onde é que essa água está, ali atrás é outro rancho, ali é outro, lá na frente. Ali, olha, então, aqui, como eu falei para vocês, a alta da água, que ele choveu muito, é, ficou assim, aí a alta da água, a alta da água, das chuvas, a represa que ela abre, e aí vira isso aqui, ó, esse mundo, né? Então, é a nossa praia que a gente fala aqui em Minas, eu mesmo amo isso aqui, amo, amo, amo. Meus amigos, muitos têm rancho por aí, muitos, 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 muitos. Então, vocês fiquem todos com Deus, entendeu? Fiquem deslumbrando essas coisas que eu estou gravando. Olha aqui, gente, ó, estão vendo? Aqui nós chegamos no rancho, né? E aí nós, nós, isso aqui, não, isso aqui é água de Furnas, certo? Furnas, Represa, lá em Goiás, certo? Ela vem, isso aqui é Minas, mas ela vem de Goiás, no caso, a Represa. Aí, é, as pessoas aqui compram um pedaço de chão, né? E fazem rancho para vir pescar, final de semana. Então, esse aqui é do amigo do meu filho. Aí, ele deu, emprestou, deu chave, tudo. Aí, nós vamos estar aqui arrumando, organizando para ele, para quando ele vier, está tudo limpinho, né? Porque se a gente... O que é? Pedra. Não, é uma semente, será? É uma semente aqui, vó? É uma semente. Será que é de quê? Eu achei que é de árvore, não sei. É. E eu quero estar colocando no canal das Amigas de Infância PR, esses vídeos que a gente está fazendo hoje. Aí, nós vamos estar marcando aqui, ó. Está vendo? Será que tem como chavar? Então, Deus é maravilhoso. Eu vou lá do outro lado, pode? Deus. Deus é maravilhoso aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá. Então, eu vou para outro canto filmar, tá? Aqui, gente, ó. Arrudiando a casa. A água. Olha que maravilha. Então, nós não temos mar, né? Aqui em Minas. Isso aqui, ó. É de antigamente. Aí, eles aproveitam. Certo? Aproveitam. Para lavar as coisas. Né? Isso aqui. É a represa de furnas. Aí, os ranchos foram divididos. Cada um comprou um pedaço. Né? As fazendas. Isso aqui era fazenda. Aí, depois que eles represaram que viraram esse mundo aqui de água, aí, as pessoas compraram os pedaços, né? Porque aí, a fazenda foi tomada por água. Aí, os pedaços que ficou, os pedaços que ficou, aí, eles dividiram. Né? Aí, eles dividiram. Eles dividiram. E aí, ó. Tá vendo? Que coisa mais boa. Que coisa mais boa. Aí, nós viemos aqui ver como é que é. Estamos aqui. Eu, a Natália e o Rodrigo. Hoje. Entendeu? Outro dia, nós vamos vir. Ah, mas... Né? Vim aqui. Quer dele? Quer dele? Aonde? Olha aqui. Aqui é uma casa, né? A casa que a gente passou na frente. Olha lá. Olha lá. Deixa ele subir. É... Aqui, ó. Olha aqui, ó.